Ângelo, Ângelo está em aula, gente? Pessoal do online, me ajuda. Ângelo está alugado aí? Está em aula? Não, faltou. Acho que não. Não? Breno de Jesus, está aí? Não. Breno faltou hoje? Faltou. Oi, Carolina. Quer falar comigo? Carol? Vem cá. Tia Bete, eu vou no banheiro, rapidinho. Voltei. Parei e... Breno Santana. Breno de Jesus, faltou, né? Vocês me falaram. Breno Lima está aí. Caio Cipriano está aqui. Caio Cipriano está aqui. Davi Conceição está aqui. Felipe Gabriel está aí. Já vi o Felipe. Gabriela. Gabriela. Gabriela Paz, está aí? Estou aqui. Oi, Gabi. Como você está, meu amor? Estou ótima. Está ótima? Estou com saudade de você. Está com os cabelos lindos, hein, Gabi? Estou. Está uma moça. Meu Deus. Davi, só um minutinho, senão a tia não conseguiu ouvir o pessoal de casa. Só um minutinho. Giovana está aí? Presente. Abre aí, Giovana, para eu te ver, Giovana. Tem que estar uma moçona também. Gustavo. Minha câmera está ruim. Minha câmera está ruim? Ai, que pena. Gustavo está aí. Isaac está aí? Presente. Isabela Mesquita está aí? Presente. Jonas? Jonas está aí? Presente. Abre sua câmera, Jonas, para eu te ver. João Henrique está aí? Aí, Juju. Está uma moçona linda também. Quem de João Henrique não tem entrado na aula, não? Ele entrou, está aqui, saiu, não? Ele falou para mim que ele está sem internet. O chat dele está acabando. Não, ele não está sem internet, não. Ele não está sem internet, não. Ele está mandando mensagem agora. Na aula, porque ele não quer. Ele é preguiçoso. Quem que ouve com ele? Fala de novo, que eu não ouvi. Isso aqui é a desculpa que ele está adorçando. Jago, não dá problema. Ele está porra. Ele que não entra na aula, né? Ele falou que ele está sem internet. Não, ele falou que não quer entrar na aula. Ele que não entrou na aula. Ele que não quer entrar na aula. E avisa. Avisa ele, Jago. Ele vai ficar cheio de falta, hein? João Pedro Maia, tá aí? Ele falou que ele está bom, ele falou que ele não quer entrar na aula. É, vai ficar com falta. João Pedro Maia está aí. Presente. Presente, sorridente, né, João? Que presente gostoso que você falou. Josias. Cadê você, Josias? Abre a câmera para eu te ver, Josias. Vocês querem ficar se escondendo de mim, né? Eu quero ver vocês, vocês estão se escondendo. Juliana. Ah, Josias. Como você está com um rapaz, Josias. Juliana voltou. É que eu não estou conseguindo virar a câmera. Eu vim aqui no espelho para poder me mostrar. Ah, tá. Juliana. Júlia Sampaio, está aí? Estou. Cadê você, Júlia? Quero te ver. A minha câmera quebrou, tia. Caiu no chão. Ela trancou toda a câmera. Poxa, Júlia. Poxa, Júlia. Cailane está aqui. Maria Eduarda Ferreira está aqui. Maria Fernanda, gente, está na aula? Acho que não. Não sei. Ela entra, dois minutos depois sai e não fica mais bom. É, está cheia. Ela entra, dois minutinhos depois sai. Mas ela me falou que além da idade dela ficar ruim, se não me engano, ela está ajudando a mãe dela em alguma coisa lá na casa dela. A idade dela já está com muitas faltas na disciplina de história, tá? Maria Luísa, você está aí? Eu não vou lançar. Cadê a Maria Luísa? Eu não vou lançar. Eu estou aqui. Ela está aqui, Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Você ontem estava na aula, Maria Luísa? Ontem, não. Essa também está com bastante falta em história, hein, Maria Luísa? Maria Raíssa está aí? Presente. Maria Raíssa está. Mariana? Presente. Matheus Felipe está aí? Estou. Oi, Matheus. Você estava na aula ontem, Matheus? Estava. Estava, Matheus? Ele estava. Matheus Felipe, você estava na aula ontem? Estava. Pois é, você não respondeu a presença. Miguel Ferreira está aqui. Milena Gomes está na aula? Sim. Hein, gente? Quem? Milena? Não. Não? Não? Nathalie? Presente, professora. Pedro Mesquita. Pedro Mesquita. E Richard? Richard tem assistido aula online, gente? Richard, cadê você? Estou no chat. Estou no chat? Está. Sofia, está aí? Oi, gente. Oi, Sofia. Abre sua câmera. Eu quero te ver, Sofia. É... Minha câmera está ruim. Ai, a câmera de todo mundo está estragada, né, gente? Tiago, já falei com ele, está aí. Desculpinha. E a gente também está aí. Então, só quem faltou hoje foi Breno de Jesus. Não, professor. O Breno de Jesus está aqui. Não, Ângelo. Você entrou? É, Breno de Jesus está aí? Estou. É, ele está entrando agora. Cadê Breno de Jesus? Estou aqui, professora. Ah, porque você não respondeu a chamada, gente. A internet está ruim, professora. Ah, a internet está ruim. Por isso que eu pergunto aos colegas. Por causa disso. Ontem você estava na aula, Breno de Jesus? Estava. Estava? Então, vou botar sua presença aqui, porque você ontem também ficou com falta. É bom. E milagre que aconteceu. Maria Fernanda entrou. Maria Fernanda entrou? Cadê Maria Fernanda? Como eu disse, vez a outra. Vez a outra ela entra, mas ela não responde. Pode parar, ela entra. Só não responde. Ela fica muda. Gente, achei a de falta. Ela botou oi. Oi, Maria Fernanda. Por que você está faltando tanta aula assim, Maria Fernanda? Ela se me disse alguma coisa que ano passado eu estou quebrada, mas eu não sei. Fala comigo no chat, Maria Fernanda. Mas você tinha dito ano passado, se eu não me engano, o microfone, o negócio dela quebrou. Eu não lembro agora. Ela me falou, mas eu tenho perda. Você estava na aula ontem, Maria Fernanda? Ela me falou, mas eu não me engano. Fala comigo no chat. Tia, tem correção para fazer da página 295. Vamos fazer, vamos fazer. Ah, entendi. Mas olha, Maria Fernanda, evita, evita de perder a aula, porque você está com muita falta já em história, tá, meu amor? Hoje a tia botou sua presença, tá? Não pode deixar de assistir a aula, Maria Fernanda. Bom, qual é a página que nós temos que corrigir? Fala aí para mim, meu assistente. Vem cá, meu assistente. Qual é a página que nós temos que corrigir? 259. 259, é isso? Não, 295. 295? Ah, isso mesmo. Foi o que eu pedi vocês para fazerem, não foi? Para ler 294. Exato. Vem cá, meu assistente. Ah, que bom, Maria Fernanda. Todas as aulas que você perde, você repõe. Ótimo. O problema é que são as faltas, né? E acaba ficando com muitas faltas. Bota para mim a página para a gente fazer a correção. Manda um abraço aí da Rede Globo. Manda um abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos. Vamos nós. Vamos. Qual é a página? O Deltos e noventa e cinco. Oi. Tem o quê? Tem o quê? É. Complicado. Oi. Mas não é para começar com a gente. Já nove e vinte e nove, já. E é. Mas vamos fazer o seguinte, então. Na volta do recreio, a gente corrige, tá bom? Tá. A gente corrige. Vamos lá. Beber água, come alguma coisa e volta. Não se atrasem, tá bom? Ok. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Obrigado. 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 O que é? Oi, pessoal! Alô? Alguém está me escutando? Todo mundo! HeavyBare, HeavyBare! Júlio e Júnior! Gustavo saiu! Olá! Galerinha de casa, voltamos, hein? Galerinha de casa, voltamos, hein? Tá bom, tia! Um bequinho ouvido! Acabou o recreio! Já está todo mundo aqui! Tia, meu lanche chegou agora! Espera aí, estou quase acabando! O lanche chegou agora aí! Foi só a página 295 que eu pedi vocês para fazerem? Sim! Então, vamos lá! Eu vou ler o texto, aí a gente vai fazer, tá? Mas tem a 1 também, né? Oi? Tem a questão 1, não é só a questão do texto! Não, eu vou ler o texto das atividades econômicas! Ah, bom! Eu não li esse texto ontem para vocês, que não deu tempo! Eu li só da 293, não foi? Sim! Galera da sala, quem está sem livro aqui na sala? Cadê seu livro, Ana? Não! Ah, tá! E o seu? Não tem! Não tem! Tenta direito, Ana Carolina Lemos! Gente, quem não tem o livrinho, tem que providenciar, tá bom? Vocês fizeram o teste de história ontem? Tem que fazer o teste todo dia, tá, galera? Sim, o teste chegou! Tem o calendário! Hoje que o tio Gil vai puxar o relatório, aí eu vou ver quem o teste não chegou! Se você fez, enviou direitinho, chegou! Galera da sala, vamos fazer um pouquinho de silêncio para a gente ler o texto? Hein, Davi? Vamos lá! Acompanhando o texto aí! As meninas que estão sem o livro, ó, o texto está no quadro, tá? Então, vamos lá! As atividades econômicas. As atividades agropecuárias eram a base econômica de muitos povos africanos. Marquem esse pedacinho aí que eu li. Que cultivavam vários alimentos como o trigo, o inhame e o sorgo. Além disso, havia a criação de animais como cabra, bois e aves. Marquem esse parágrafo aí, que é importante. As trocas comerciais também eram muito importantes para a economia do continente. Elas podiam ser feitas tanto a curto como a longa distância. No comércio à distância, faziam-se trocas entre aldeias e cidades próximas. No comércio à longa distância, eram realizadas trocas de produtos de diferentes regiões da África, como ferro, marfim, ouro e escravos. Além disso, havia a troca de mercadorias trazida de outros continentes, como joias, seda, artefatos de porcelana e perfumes da Ásia. Pode marcar esse último parágrafo também aí, que é importante. Lemos um pouquinho das atividades econômicas. Agora vamos ler um pouquinho sobre as religiões. Entre as práticas religiosas da África, entre as práticas religiosas na África, estavam as religiões tradicionais, o islamismo e o cristianismo. Marque esse parágrafo aí, isso é questão de prova, hein? O professor perguntar que práticas religiosas aconteciam na África. O islamismo e o cristianismo, né? Uma característica comum entre essas religiões era o modo de estabelecer relações entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Dimensão das divindades e dos espíritos. Essas religiões eram seguidas por pessoas de diversas etnias. Olha, macumba é como você... Alguém falou macumba aí? Macumba não tem nada a ver com isso aqui. Depois você pega o dicionário e pesquisa o que é macumba. Nós estamos falando de religião. Tá bom, Caio? Fala, Ana Carolina. Vamos lá. Olha aqui, ó. Na África era comum... Vou aguardar. Quando eu puder continuar, vocês me avisem. Porque eu não tenho como eu competir com vocês, com a máscara, com o ventilador. Não tem. Obrigada. Na África era comum o uso de máscaras em cerimônias religiosas tradicionais. Aqui, ó, tá mostrando uma máscara africana, feita no século XVI. Então, tem toda uma questão religiosa, tem toda uma questão de tradição. O cristianismo, após ser introduzido no Egito durante o século I, espalhou-se por diferentes regiões da África, conquistando grande quantidade de adeptos. Porém, com o passar do tempo, perdeu espaço para o islamismo. O islamismo teve início no continente africano, a partir do século VII, quando a região norte foi invadida por povos árabes. Ao longo dos anos, essa religião foi difundida por outras religiões, tornando-se uma das maiores da África. Professora. Professora. Oi. Desculpa, então, mas a senhora disse, essa religião foi de pontas, aí se for outras religiões, mas é outras regiões. Espera aí. No final, a senhora tinha dito religiões de novo. Essas religiões eram seguidas por pessoas de diversas etnias. É aqui que você está falando? Não, em baixando ou de um parágrafo. Tá. Ao longo dos anos, essa religião foi difundida por outras regiões. obrigada. Tornando-se uma das maiores da África. Aí, do lado, tem umas questõezinhas referentes a esse texto, né? Foi o que eu pedi vocês para fazerem ontem, ler o texto. Quais eram as principais religiões praticadas na África? Oi. Olha só. Só um minutinho. Quem está sem livro? Ana Carolina, Maria Eduarda. Anota no caderno a página e coloca as respostas. Tá, Ana Carolina? Para quando o seu livro chegar, você passar para o livro. Tá fazendo isso, Ana Carolina? Guarda esse negócio que você está fazendo aí, Ana Carolina. Desculpa, pessoal de casa. Quais eram as principais religiões praticadas na África? O islamismo e o cristianismo. Cristianismo e o islamismo. Cristianismo e o islamismo. Ambos escritos com letra maiúscula. Sim. Ô, tia, eu inverti a ordem. Eu botei o islamismo e o cristianismo. Tem alguma interferência? Primeiro foi o cristianismo, né? Não era bom você botar cristianismo primeiro. Só deixa eu pegar minha tampinha da caneta. Deixa sim. Isso. O cristianismo foi introduzido primeiro, né? Sim. Então... Uma hora a gente tem que se entender, né? Tem por quê? Tem por quê? Tem por quê? E ele é exigir que aborda a organização social urbana de sociedades africanas, por volta do século, 15. Depois, responda as questões. Tá fazendo Ana Carolina Lemos, que a tia pediu? Além da importância do comércio. A maior parte das cidades estava estruturada segundo um esquema preciso, compreendendo um plano geométrico, a partir do qual se espalhavam mercados, lugares de culto, praças para reunião, quarteirões especializados, caserna, portos, edifícios administrativos e, às vezes, palácios reais. A vida urbana era regida por várias atividades lúdicas, cantos, jogos, danças, sem falar nas cerimônias religiosas tradicionais. Ela estava fundada na organização familiar, na repartição de funções entre homens e mulheres, velhos e crianças. Convenções especiais definiam quase sempre o lugar e o estudo de estrangeiros. Travou só pra mim? Então, vamos lá. Sítios, principais espaços que compunham as cidades no seu plano geométrico. Oi. Pode colocar minha presença aí, João Pedro? Já coloquei, João Pedro. Ah, tá bem. Você não respondeu a presença quando eu fiz chamada, não? Não, depois do intervalo que você fez. Ah, não. É uma aula só, João Pedro. João Pedro Maia? É. Hoje é uma aulinha só, João Pedro. Vai até 10h20. É. Eu já botei sua presença, tá? Eu chego até 11h10. Então, vamos lá. Sítios, principais espaços que compunham as cidades no seu plano geométrico. Qualquer resposta. Posso falar? Pode. Eu vou ter assim, mercados, lugares de culto, prazo para reunião, quarteirão, especialidades, casernas e reticências. Isso aí, exatamente como está no texto. Mercados, lugares de culto, prazos para reunião, portos, edifícios administrativos e palácios reais. Tudo no texto, né? Tudo de acordo com o texto. Quem não fez, por favor, é para fazer, tá? Ô, tia, se eu não fiz, é B e é C. Tá, vamos fazer agora. Oi. Eu fiz tudinho. Muito bem, é para fazer tudo. O grito de fundo foi de Pedro, tá? Eu também fiz, tia. Grito foi de quem? De Pedro. Que isso, Pedro? O que eu vou ver pra você estar gritando dessa maneira? Porque ele está animado porque ele fez a TV, com minha ajuda. Tia, eu fiz a TV já. Então, vamos lá. Letra B. Quais eram as atividades lúdicas no cotidiano urbano das sociedades africanas? Professora, posso falar isso aí? Cantar, jogos, danças. Cantar, danças. Vamos falar nas cerimônias. Cerimônias religiosas tradicionais. Nada de mais nesse dever, né, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra quem está sem o livro. Tá certo, Tia? Mas, pode... Cantos, jogos, danças e cerimônias religiosas. Tudo no texto. Não tem mistério pra esse dever aí. E assim, eu já sei a resposta. De acordo com o texto, qual era a base da organização das sociedades urbanas na África? Qual era a base? Era a familiar. Familiar. Muito bem. A base familiar. Vamos botar uma resposta completa? Base familiar. Há, havendo repartição de funções entre homens, mulheres, idosos e crianças. Que é o certo, né? Isso tem que ser até... Até hoje teria que ser assim, né? É. Dentro de uma casa, de um lar, a gente tem que dividir as funções, né? Não é só a mãe que tem que fazer tudo. É só o pai que tem que fazer tudo. Não, você copia só base familiar. Até crianças. Fala, Carolina. Fala, amor. Não, só colocar base familiar, havendo repartição. Vem cá, Tia, não tá ouvindo você. Vem cá. Fala. Pode colocar essa, pode colocar sua. Base familiar, havendo repartição. Ou própria, pode ser própria. Colocar com as suas palavras. Eu tô acabei de falar. Não precisa copiar essa resposta, não. Acabei de falar. Pode botar base familiar, havendo... Fala, Caio. Eu acredito que anexaram. Eu acredito que anexaram. É. Professora, eu tava copiando assim. Vou botar de novo. Só um minutinho. Não precisa copiar exatamente como está aqui. Pode colocar com as palavras de vocês, tá? Só importante botar aqui a base familiar. Tem repartição de funções entre homens, mulheres, idosos e crianças. Precisa copiar exatamente como tá aqui. Oi. Quem me chamou? Fala, Carol. Tia, já fazemos uma leitura ou não? Hã? Você quer falar? Tô, peraí, Deus. Tô, peraí, Deus. Pronto, professora. Acabei com o vídeo. Boa. Por mim. Em casa, todo mundo aqui fez, todo mundo corrigiu. Por mim. Sim. Mas não se jogueira. Sim. Não tá bom. Professor Tia Bete. Oi. Você sabe que dia a professora Claudete vai voltar? Acredito que semana que vem a professora Claudete já volte. E a professora Camille? Ah, a professora Camille vai demorar um pouquinho. A professora Camille tá de licença maternidade. Tá? Tia Claudete. Quanto tempo você dura a licença maternidade? Quatro, cinco meses. Na DVD. É, na DVD, ela tem direito à licença maternidade, entendeu? Mas ela vai voltar, se Deus quiser. Bom. Vai voltar sim. E ela vai voltar lá pro meio do ano? Quem? Sim. Doutora Camille? Isso. Provavelmente. Deixa eu falar uma coisa com vocês, pessoal de casa. É... Eu vou pra prazer, por favor. Pessoal de casa, na caixa de livro de vocês, pra quem comprou o livro, veio um livrinho chamado Meu Avô e Eu. Então, quem tá em casa, traz esse livrinho aqui pra fazer uma troca. Eu vou trocar esse livro com o aluno. Já trocou o aluno aqui? É, quem já trocou, show. Meu Avô e Eu? É, veio esse livrinho na caixa de livro Meu Avô e Eu. Então, tem aluno... Eu tô trocando com o oitavo ano, porque eles estão com o livro que nós queremos que vocês leiam. Então, eu tô fazendo a troca, tá? Se puder pedir alguém pra trazer o livro aqui. Achei. Isso. Trazer esse e pegar o outro. Aí eu vou trocar pelo... A menina que descobriu a América. A menina que fez a América. Tá? Tem uns alunos que já trouxeram, já trocaram. Mas acho que a galera de casa dá falta a gente vir trocar. Isso pra quem comprou os livros esse ano, tá? Gabi, tu tá aí ainda, Gabi? Que bom! Oi, Nátaly. Qual é o nome do livro? Meu Avô e Eu. Isso, meu Avô e Eu. Vocês vão trazer meu avô e eu. E vão levar a menina que fez a América. Eu tenho esse livro que a menina que fez a América. Ó, tarefa de casa vai ser vocês fazerem a leitura. Da página 296, 297. E fazer o exercício da página 298. Anote aí. Professor, eu não tenho... Nátaly, você já tem um livro. Professor, eu não tenho um livro do avô do menino, mas eu tenho o da menina que descobriu a América. Então, talvez eu tenha trocado. Você já tenha trocado antes, talvez. É. É, de repente... É. Talvez você já tenha trocado antes. Minha mãe, né? Não sabe. Quem já tem o livro? A menina que fez a América não precisa trocar nada. Aham. Entendeu? Quem tem meu avô e eu, traz pra trocar. Quem aí tem meu avô e eu? Oi. Eu tava vendo um negócio que talvez as escolas fecham. Sabe se o Aragão é fechado ou não? É, não sabemos ainda. Estamos aguardando, tá? Mas as páginas... Vou fechado, já tem coisa que eu vou fazer um computador pra enviar pra vocês. Qual são as páginas pra casa? Então, pra casa vai ser... Fazer a leitura da página 296. 297. E o exercício da página 298. Tem isso. Pode? Mais uma vez? Posso. Página... Leitura da página 296. 297. E as atividades da página 298. Tá. Tá. É pra ler o livrinho... É pra ler o livrinho... A menina que fez a América, né? Não, esse não é o primeiro, não. Esse é o segundo livro que vocês vão ler. Qual o livro que a professora Sandra pediu pra vocês lerem? O livro extra-classe. Qual é? É o... É o... Detetive Siqueira. É esse aí. Foi esse que a professora Sandra falou? Faladinho. Detetive Siqueira em... Panfleto, panfleto, panfleto. Detetive Siqueira em... O panfleto. Então é o livro que eu falei dele, né? Eu estou ansiosa pra ler o Rognud. Esse livro parece legal. Ah, é verdade. Estou ansiosa também pra ler esse. A próxima aula agora é de quê? Português. Acho que é de três. Português e... Então, gente, nós vamos encerrar aqui. Professora de Português já está vindo, faltam três minutinhos. Não dá pra gente fazer mais muita coisa. É. Né? Faça um teste hoje com atenção. Tá? Professora, tia Bete, na verdade, é... Enfia o teste direitinho. Oi. Quanto que é pra... Qual o mínimo da escola pra passar? Ah, qual é a média da escola? É. Acho que é cinco, né? Não, tô falando da nota. Nota do total de tudo. No final. Ah, nossa. Pra passar. Eu acho que... Uma vez me falaram que era vinte, mas eu acho que é mais. Não, mas vinte é pouco. É. Só tira dez em seguida e pronto. Vinte é, Bete. Porque tem que estar com... Tem que estar com nota máxima no boletim. Então... Só tirar a nota acima de oito. Pronto, acabou. Acabou, Bete. Ou é vinte, ou é de trinta. Tem que ser de cinco pra cima. Não. Olha, gente. A média... A média da escola é cinco. A média nacional é cinco. Uma escola ou outra que bota a média seis ou média sete. Mas nós não podemos nos contentar em tirar a média, tirar cinco, né? Vocês são capazes de tirar uma nota muito melhor. Eu tô falando... Não. Eu tô perguntando da... É, Mariana perguntou. O cinco é só uma base. Mas ninguém pode se contentar em querer tirar cinco e achar que tá ótimo. Porque não tá, né? O cinco é um mínimo. É, Pedro. E vocês não podem se contentar com o mínimo. Acho que não... É que eu tô perguntando... Não foi, Mariana, não. O fim... Tipo... Fui eu, não foi, Mariana, não. O total de tudo. O que o Pedro tá perguntando. Ah, tá. E ela me respondeu. Olha só. Deixa eu te explicar. São quatro bimestres, né? Cada bimestre, se você ficar com média cinco, você passa. Você vai ter vinte pontos no final do ano. Não é isso? Sim, gente. Sendo que nós não podemos nos contentar com o mínimo. O cinco é mínimo que o rapaz tem que tirar. Né? Nós temos que pensar oito, nove, dez, porque vocês são capazes disso. Então a nota final pra passar é acima de vinte ou vinte. Isso. Esquece esse negócio de média, de mínimo. Isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas tipo vinte de cada matéria, né? É, eu lembro que ano passado... Isso aí, vinte de cada matéria. Ah, tá. Tá bom? Eu lembro que ano passado, eu tinha passado em quase todas, só que eu faltava meio ponto em geografia, se não me engano. Eu consegui meio ponto. Tete, um. Beijos pra vocês. Estudem para o teste. Sejam honestos com vocês mesmos na hora de realizar o teste, tá? Nada de... Ah, não fiz porque eu esqueci. Ah, porque eu tive que sair. É compromisso. Tá? Acabou? Acabaram as aulas do dia? Vai fazer seu teste. Combinado? Eu faço isso, gente. Isso aí. Eu também. Responsabilidade. Acho que é o sétimo ano. Tá? Bota o celular pra carregar. Se for fazer pelo celular. Pra não ter problema, tá bom? Beijos. Bom, beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.